Eu me lembro aquele dia, não me esqueço de você Disse que também queria, já não dava pra esconder Tanto faz eu já nem ligo, eu nem penso em você Hoje sinto que estou vivo, eu não quero mais te ver Nem pensar como explicar, o que não posso entender E falar o que quiser, só não vá me dizer, que eu nunca pensei em você Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana Só não vá me dizer, que eu nunca pensei em você Mariana Chega a noite e eu só penso, agora o que é que eu vou fazer Amanhã se eu tô sozinho, já não quero mais te ver Nem pensar como explicar, o que não posso entender E falar o que quiser Só não vá me dizer, que eu nunca pensei em você Mariana 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 Só não vá me dizer, que eu nunca pensei em você Mariana 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 Só não vá me dizer, que eu nunca pensei em você Mariana 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 Legenda Adriana Zanotto